Pensei em você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. Como é que tá, irmão? Tá foda, cara. Preciso trabalhar. Ninguém quer me contratar depois daquela merda. Com toda essa repercussão negativa, você e o Ben Kai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira. Isso vai ser bom pra vocês na hora do julgamento. Eu tô precisando desse tempo, Débito. Você fugiu, é isso? Claro que não. O senhor conhece essa moça? Conheço, não. Sei nem da que não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa. O senhor já viu essa moça aqui? Sarah, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei por que é que você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. O que é que você quer com ela? Tem mulher lá no Sudão? Ela já falou de mim pra você? Que você é um fofo. De quem também dá muito medo nela. Foi por isso que ela sumiu. Isso você pode perguntar pra ela. O que é que você quer com ela? Legenda por Sônia Ruberti